Já tem um jogador em nós que já está em Medellín, já está em Colômbia, voltou para casa, Felipe Aguilar. Então o Felipe Aguilar está para ser apresentado nos próximos dias, já fez o exame médico, já postou isso lá na Colômbia, enfim, o homem já está para lá, emprestado por um ano, sem opção de compra, ele foi campeão de Libertadores 2016, na Recopa 2017, pelo Atlético Nacional. Você liberaria nesse momento o Felipe Aguilar, nesse momento que a gente está flertando com esse esquema de três zagueiros? Vamos lá, então só duas respostas antes para a gente não perder. Primeiro, agradecer meu tio e brigadão aí pelo superchat, valeu mesmo. Segundo, por que tentar quem está não participa das lives? De jeito nenhum, tá participa sim, faz pré-jogo direto aqui lá e para a gente. Inclusive, está lá no pré-jogo de Bahia Atlético. Bahia Atlético? Um personagem muito engraçado lá do Salvador. Pô, sinistro, cara. Não está aqui cedo, cara. É fera demais. Vamos lá, Felipe Aguilar, né, Fusca? Vamos deixar muito claro, houve um erro de avaliação. Houve um erro de avaliação por parte do Atlético, isso está muito claro, está evidente. O valor valia, na hora que a gente comprou, para um jogador selecionável, da idade, do retorno técnico que ele deu no Atlético Nacional, por ter ido apenas mão santos na carreira, realmente, em seleções de base, tendo um retorno muito bom, muita coisa boa que ele teve que ter feito. Valia os 10 milhões na época? Eu nunca vou criticar o valor pago se a gente quiser mudar de patamar. Isso não é já que eu compro a crítica a mim. Se a gente quiser mudar, velho, tem que gastar. A gente critica quando não gasta e quando não gasta, cara, não dá para ficar batendo nessa terra. Mas beleza, Fusca, está feito. Segundo ponto, agora, vendo o retorno dele, a gente viu que houve um erro de avaliação. Pô, por que que deu errado o Felipe Guilá, que foi falado de oportunidade, ele jogou pouco? É, foram 23 jogos, 20 minutos, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800 jogou mais que ele. É muito pouco, é muito pouco. Está tendo uma regularidade agora, no Paranaense? Sim. Está tendo um retorno bacana? Sim. Ele está jogando bem no Paranaense, onde o nível técnico é realmente abaixo. É super normal que ele esteja abaixo também. Eu considero dessa forma. E também não vejo problema nenhum em emprestar ele para que ele possa render em outro local. Qual que é o meu problema, Fusca? Eu acho que eu já vou responder uma pergunta que você vai fazer. Se estamos jogando com três zagueiros, é muito difícil a gente ter dois zagueiros em distalto. Normalmente é um só, né? Até para o histórico. Quem entra, Fusca? Exatamente, Furlan. Aí a gente tem o Luan Patrick, que hoje, por exemplo, está com a seleção brasileira. Essa semana, foi uma informação que a gente trouxe em primeira mão ontem. O Luan vai ficar até sexta-feira na Creja com o Marido, que o Felipe, zagueiro Atlético de Madrid, se lesionou. Está até com risco de corte, porque parece uma lesão um pouco mais grave. Até preocupa o pessoal lá do Atlético de Madrid. Então o Tipe chamou o Luan Patrick para completar aí os treinos. Para não ficar um time capenga no coletivo. É verdade. Temos só ele nesse momento. E o Edu? Temos o Luan e o Edu. E o Edu, que é um zagueiro que se firmou no sub-20, beleza. Mas no Paranaense, quando teve chances, é maior. Também falta o ritmo de jogo. E é um zagueiro mais pouco. A gente até tinha a expectativa que ele fosse emprestado, porque ele não tem idade mais sub-20. Porém, entretanto, eu acho que nessa situação vai ter que compor o elenco. E o Lucas Raul ter perguntado no chat. O Lucas Raul ter teve uma lesão no tendão de Aquiles. Só deve voltar para fevereiro ou março do ano que vem. Então, é uma lesão bem grave. Uma das lesões mais graves. Eu não consigo. Para ler esses comentários. Qual me põe? Do Bruno aqui. Se você aceita uma sorte. Os caras querem pegar mais um pulo. Se quiser, no Paypal, no normalzão, a gente aceita. Contato arroba-atlete.br. Faz a doação. Parabéns. No Tchum. Aí, a gente já quer demais. A gente já quer. Na moral, isso foi muito bom. Eu nunca tinha visto isso. Eu perdi o roteiro. O coração atleticano estará sempre voltado para os feitos do presente. E as glórias do passado. Não canso de dizer. Sou louco por você. Sou furacão. Sou atlético. Até morrer.